Olá, depois da carta, a diplomacia. Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, tiveram nesta quarta-feira uma conversa para tentar zerar o mal-estar que levou o vice-presidente a quase romper com Dilma Rousseff no fim do ano passado. Num bate-papo de pouco mais de uma hora, sem testemunhas de nenhum dos lados, fizeram uma análise do quadro político. Wagner se esmerou em contar causos para desanuviar o ambiente e Temer, Cortez, mandou até lembranças à dona Fátima, mulher do ministro. Preocupados em evitar vazamentos, nenhum nem outro disse temas como impeachment, a escolha do líder do PMDB na Câmara e a troca de comando no partido estiveram na pauta da conversa. Na saída, Wagner disse em uma breve entrevista que o governo quer tirar rapidamente o assunto impeachment da ordem do dia para seguir em frente com a pauta econômica. Em mais um gesto amistoso, o ministro disse que a sociedade espera que os políticos briguem menos em 2016. Resta saber se a calmaria no Planalto será duradoura ou se acabará o primeiro sinal de que o governo vai atuar para colocar seus aliados nos postos de comando do PMDB. Algo de que os amigos do vice têm certeza, apesar do cafezinho descontraído. Esta e outras informações no Radar Online em Veja.com . 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